Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo pra vocês queijadinha. Pensa numa coisa saborosa. Segue o passo a passo aí, pessoal. Super abraço! Hoje temos uma queijadinha, uma receita prática. Eu vou fazer... Eu dobrei a receita porque, como não rende muito, aí eu vou fazer duas receitas. Aqui são oito ovos, quatro xícaras de leite integral, temperatura ambiente, duas xícaras de chá de açúcar demerara, uma pitadinha de sal, esse aqui é queijo. Eu vou colocar também requeijão. Aí você põe uma proporção assim de 100 gramas aproximadamente. Também aqui tem duas colheres de manteiga. Eu tenho 100 gramas de coco ralado. E vou usar pó royal. É bem simples e fica uma delícia. Então aqui já tem os ovos. Aí eu vou colocar o açúcar demerara. O leite. E vou bater aqui por uns cinco minutos. Então eu vou acrescentar também a pitadinha de sal. E quatro colheres de sopa de farinha de trigo. Bater tudo aqui. Vou acrescentar a manteiga. Adicionei o requeijão de boa qualidade. Também o queijo. E também o coco. É 100 gramas de cada um. Por último, o pó royal. É uma colher cheia de sopa. Então eu vou colocar nessa base aqui pra favorecer pra assar. Foram 180 graus por 25 minutos. Porque a forminha é bem fina, né? E o que sobrou, gente, eu vou assar depois aqui nessa forma. Essa nossa queijadinha vai ficar divina. 25 minutos, gente. Ó, já fica douradinho. Perfeito. Eu assei na forma de coração, pessoal. Ficou 35 minutos no forno. Tem que ficar atento. Pra não queimar. Concluímos aqui a nossa queijadinha, né? Assou. Olha que coisa linda, gente. O cheiro aqui tá divino. Depois pra esfriar, pra eu tirar, né? Vou mostrar mais uma aqui pra vocês. Ainda tá morninha, não tá? Não esfriou totalmente. Hum, divino, gente. Vale a pena fazer, viu? Uma delícia. Ó. Uma delícia. O que é isso?